Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pusca pelo dela, vai Pitbull e raivado 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 Solindo Pitbull, solindo, solindo Pitbull raivado Em Brasileiro, em Brasileiro Pitbull raivado 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 Solinho, 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 solinho Esse é o pique, hein Que que é isso, hein Que que é isso, hein Eu gosto muito, hein Eu gosto muito, hein Pique funk, pique funk Eu vou mandar um refrão Não preciso de cité Vou mandar um refrão Não preciso de cité E cruadão de whisky Não mando beat pro bravo E cruadão de whisky Não mando beat pro bravo Busca pelo dela Beat pro raivado 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 Solinho A cinco produções A cinco produções A cinco produções Essa parada no paladão vai dar o que falar, hein Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança e pra lá Busca pelo dela Beat pro raivado Beat pro raivado Beat pro raivado A back A finalização é o efeinio é o efeinio Pra finalizar, só ninho, só ninho, só ninho Isso vai dar uma agonia, hein, véi? Já tô vendo Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pitbull brabo E cruadão de uísque no modo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Poxa vida, hein Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta reio porque sempre eu já tô Mistura modão com baile da gaiola Deixa a toca funk com moda de viola A boiadeira virou maluco A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta a largada que eu vou cavulgar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta aqui e o churro vai começar Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Toc, toc, toc Como é que eu sou aí? Cheiro de telmo, olhadas, bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machetor E no seu alto falante, o som é do nosso berrante Nem adianta reio porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaiol Deixa tocar funk com molda de viola As boiadeiras viram maloqueiras, as boiadeiras viram maloqueiras, as boiadeiras viram maloqueiras De naveira, de cavalo, caminhonete, sono, tá? Eu adoro, eu me amo De shortinho, cavadinho, ouvi vela de pião A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum De shortinho, cavadinho, ouvi vela de pião A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Não para, 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 a boiadeira não para não Não para, 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 a maloqueira mexe o rabão Escolhe o bandido Que tu vai sentar primeiro Chegou na revoada, atrapado o príncipe Chegou na revoada, atrapado o príncipe É só bandido malvadão, iludindo as meninas É só bandido malvadão, iludindo as meninas Chegou na revoada, atrapado o príncipe Chegou na revoada, atrapado o príncipe É só bandido malvadão, iludindo as meninas É só bandido malvadão, iludindo as meninas É só bandido rostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da noite Unido, unido, unido Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me bota, bota, que fode, fode, gostoso Os acusandão para deixado o coxado E me bota, 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 boi Você chegou na revoada, atrapado o príncipe Chegou na revoada, atrapado o príncipe Chegou na revoada, atrapado o príncipe Só bandido malradão, iludindo as meninas Só bandido malradão, iludindo as meninas Bandido rosto, sou essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da luz Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido E me bota, bota, fode, fode, gostoso E me bota, bota, fode, fode, gostoso Tá usando para deixar na coxina E me bota, 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 bota Bota, 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 b E não sei do bar, 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 ser bom on line, 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 let's do mei, que vai? Não sei do bar, 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 bar. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Tu provou de vários, mas só de mim gostou É porque eu tenho a botada do amor Besei a sua mente e te levei pro colchão Era só catucada sem levar o coração E quem, que quem, que quem te traiu Tá arrependido, só não pode saber O que fizemos escondi É o jacaré, jacaré Então vem sentar pro teu macho preferir Então vem sentar pro teu macho preferir Vê se não se emociona, é uma noite eu vou sair Então vem sentar pro teu macho preferir Pode sentar pro teu macho preferir Que eu usei o jacaré De Goiânia para o mundo, hein? Aitero! Vai! Então vai! Tu provou de vários, mas só de mim gostou É porque eu tenho a botada do amor Pesei a sua mente e te levei pro colchão Era só catucada sem levar pro coração E quem, que quem, que quem te traiu Tá arrependido, só não pode saber o que fizemos escondido É o jacaré, jacaré Então vem sentar pro teu macho preferir Pode sentar pro teu macho preferir Vê se não se emociona, é uma noite eu tô saindo Então vem sentar pro teu macho preferir Pode sentar pro teu macho preferir Vada, 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 vada Ai, tudo pronto É o maluco, ó, ó, ó Tô brisadando essa gatinha manhosa Eu viciei no jeito que ela mexe Faz uma sentindo e se prende e solta Tá toda invocada no pivete Ela é especialista na hora do voca ou voca Quando cola lá em casa os vizinhos ficam puto Mostra o talento no ritmo lento Nesse movimento me deixa maluco Ela é especialista na hora do voca ou voca Quando cola lá em casa os vizinhos ficam puto Mostra o talento no ritmo lento Nesse movimento Apetitosa que é um pedaço meu Quem manda nessa rava é ela Quem bota nela sou eu Apetitosa que é um pedaço meu Quem manda nessa rava é ela Quem bota nela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Tô brisadando essa gatinha manhosa Eu viciei no jeito que ela mexe Faz uma sentindo e se prende e solta Tá toda invocada no pivete Ela é especialista na hora do voca ou voca Quando cola lá em casa os vizinhos ficam puto Mostra o talento no ritmo lento Nesse movimento me deixa maluco Ela é especialista na hora do voca ou voca Quando cola lá em casa os vizinhos ficam puto Mostra o talento no ritmo lento Nesse movimento Apetitosa que é um pedaço meu Quem manda nessa rava é ela Quem bota nela sou eu Apetitosa que é um pedaço meu Quem manda nessa rava é ela Quem bota nela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O, 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 o DJ, a Milso Uma amiga minha chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Na, 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 na Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gin de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gin de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na É hit, é, 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 é Nego Rainer Uma amiga minha chamou mais duas Foi unanimia Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Na, 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 na Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na-na-na-na-na-na-na Vai queijinho de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na-na-na-na-na-na-na Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na-na-na-na-na-na-na Vai queijinho de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na-na-na-na-na-na-na Dali que dali que dali, dali que dali Cheguei Brasil! É o Nego Heine É hit! Na, 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 na Covardia! Tá um safadão pronto, preparado e querendo Daquele jeito Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosto é de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosto é de se enganar Rua boiadeira Rua boiadeira Vem pra cá na castela Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosto é de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosto é de se enganar É o safadão E a boiadeira É o safadão E a boiadeira Vai safadão Vai safadão Caiu no meu papim Saiu o bagulho Fui Javiera Mas bota, bota, tu Júlio Bota, soca, bota, tu Júlio Caiu no teu papim Javiera Saiu o bagulho Fui Javiera Mas bota, bota, tu Júlio Bota, soca, bota, tu Júlio Javiera Eu não suporto, ela vixou Pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Deixou pros pichos, não vai puxou Então vai descendo no telhado, zarravalde Pode vir na vinheta, acabou, cita, não para Cheia de tesão, tu quer fazer, eu te gelebro Se você deixar, eu vou te dar um pra botada Fima, firma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma proposta Javiera Caiu no meu papim Javiera Caiu o bagulho Fui Javiera Bota, bota, tu Júlio Soca, soca, tu Júlio Caiu no teu papim Javiera Caiu o bagulho Fui Javiera Bota, bota, tu Júlio Bota, soca, bota, tu Júlio Toma, toma Saiu Santana, hein, bebê Pra cima Bora Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar piseiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmandeiro Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar piseiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmandeiro Bota piseiro, menino, pra cima Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar piseiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmandeiro Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar piseiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmandeiro Salve o Santana, hein, bebe? É que que é o nosso, bebe? Ah, mas ela gosta de descer até o chão, quando essa música abogar E lá no baile ela dança sem parar, e só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão, quando essa música abogar E lá no baile ela dança sem parar, e só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, ela me beija, ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ah, mas ela gosta de descer até o chão, quando essa música abogar E lá no baile ela dança sem parar, e lá no baile ela dança sem parar, e só não pode apaixonar Ela me beija, ela me beija, ela me beija, ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama I'll kill out of you for a little drop of you good love Oh, I'll kill out of you for a little drop of you good love I'll rock and feel stars, a little bit of you good love Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô pazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bar de coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bar de coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô pazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bar de coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bar de coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou, papá! É o nome do papá Segura! Segura! É o dano do papá Pra cima! Pra cima! Assim ó! Assim ó! Assim ó! Com meu sonho lá pensa e dança Ela faz um tiktok Sempre que o ap Maker tá bandando Na minha porta eu toque-toque Se eu tô no baile, ela joga enquanto eu conto os maloc Nesse combo de vulcano, mais tarde tem ploc, 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 ploc 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 E aí é pecado, Flamengo, não está caro Vem 7 na minha city, traficando o necessário Hoje é poucas ideias, vai com a média no cenário O preto porta grifita, não sei, mas humilhando o diamante raro Ploc, 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 ploc Mais tarde tem 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 ploc, 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 ploc Estourou papai! É o Nando Pavaraque Como eu sonho, ela beija e dança, ela faz um tiktok Sempre que o afi tá bandando, a minha porta é toque, toque Se eu tô no baile, ela joga, enquanto eu conto os maluco Nesse combo de vulcão, mais tarde tem bloco, 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 bloco 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 Peita do Flamengo não está caro, versátil não me assente traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais humilhando o diamante raro Bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloc, 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 bloc Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até ela ganhei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nenhum texto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nenhum texto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Não tornei homem fiel e até lá ganhei o cabaré Mas não adiantou não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou Mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é meu do papai Isso é meu do papai Pra tocar no paredão Tô na deboche Na principal da norte Deixando as dali fortes Os graves que balançam a terra da habilidade De carro molotov que explode os holofotes Brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz da minha saveiro rebaixada Desce novinha, quicando, sentando Carinha de santa massa que não vale nada Pira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Tô na deboche Na principal da norte Deixando as naves fortes Os graves que balançam a terra da Apenidade de carro molotov Que explode os holofotes Brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz da minha saveiro rebaixada Desce, novinha, quicado, sentado Carinha de santa massa Que não vale nada Pira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pra te macetar Pra te macetar Pra te macetar Andrézinho, ô príncipe Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Você lembra de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas e a bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas e a bolsa E me ligar falando Quando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Você lembra de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas e a bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas e a bolsa E me ligar falando Tu me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? É paixão! Andrézinho, o príncipe Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Andrézinho O príncipe Fecha os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E nos leva Até o céu Surreal Bom demais A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo E nos leva Até o céu Surreal Salta a boca Bom demais Bom demais Pena aqui toda vez E pena aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Ao posto onde você deixou seu carro Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Dá um beijo rápido e me fala Adeus E sai da minha vida Cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi Costume Mas transar com alguém de outra Alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Adeus E sai da minha vida Cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi Costume Mas transar com alguém de outra Alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi Costume Mas transar com alguém de outra Alguém não pode ter ciúme Ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta no quarto Cê vai secando o seu cabelo molhado Por quanto tempo eu tô levando gaia Até que o porno aqui pegou no flagra Foi traição Foi traição a queima roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E eu vi E eu vi E quando eu vi Oh, baby Oh, baby Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim André Andrézinho Foi traição Foi traição a queima roupa Foi traição a queima roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E eu vi E eu vi E quando eu vi Oh, baby Oh, baby Oh, baby Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim Mas eu vou te perdoar Por te amar demais Não vou morrer com essa dúvida Só quero ficar com você Ser Ser Corno Ou não ser Fala por aí que eu sou passageiro Mas morre de ciúmes do Brasil inteiro Se eu ficar com outra diz que é traição A gente só fica nunca foi romance Quando eu queria amor você queria um lance Falo que compromisso é pura ilusão Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde Agora é tarde Agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque É o dia de rússios O dia de apaixonado O dia de apaixonado tem que respeitar Fala por aí que eu sou passageiro Mas morre de ciúmes do Brasil inteiro Se eu ficar com outra diz que é traição A gente só fica nunca foi romance Quando eu queria amor você queria um lance Quando eu queria amor você queria um lance Falo que compromisso é pura ilusão Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde Agora é tarde Agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque Então se lasque Se tá com vontade de me assumir Então se lasque Agora é tarde Agora é tarde Agora é tarde Quem tem dó é violão Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque É o dia de rússios O dia de apaixonado O dia de apaixonado Tem que respeitar Ó nós de novo aqui ó É o DJ Luz É na pisada Ela pode fazer um TikTok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o TikTok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou sainha Trata ela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Isso é bizarro Isso é bizarro A gente não faz música Faz hit Segunda É o DJ Lúcio Ela pode fazer o TikTok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o TikTok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni Ou sainha da tela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Segundo É o DJ Lúcio Duvido você assumir pro mundo inteiro que é só minha Que vai largar a vida de farrinha Que até já fala em casar comigo Se é verdade tudo que me fala então fala pro mundo Que eu também deixo de ser vagabundo Pra virar seu romance infinito Se é seu bandido, seu cachorro Em cima da sua cama Se é seu amigo parceiro Cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Se é seu bandido, seu cachorro Em cima da sua cama Em cima da sua cama Se é seu amigo parceiro Cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Duvido você assumir pro mundo inteiro que é só minha Que vai largar a vida de farrinha Que vai largar a vida de farrinha Que até já fala em casar comigo Se é verdade tudo que me fala então fala pro mundo Que eu também deixo de ser vagabundo Pra virar seu romance infinito Se é seu bandido, seu cachorro Em cima da sua cama Se é seu amigo parceiro Cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Se é seu bandido, seu cachorro Em cima da sua cama Se é seu amigo parceiro Cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Assume o nosso amor pro povo Assume o nosso amor pro povo Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei Eu me cansei Não quero mais conversa Nem saber de amor Não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais É bom demais Yeah 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 DJ Lúcius DJ Lúcius Yeah A gente não faz música Faz hit Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de 100 Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes Vem Vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha a noite virou revoada Vem andar de carro vixe que a beca ta rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha a noite virou revoada Vem andar de carro vixe que a beca ta rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Eu com a marra 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 de safada Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de 100 Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vence Vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa novinha safada Sobe e desce danadinha a noite virou revoada Vem andar de carro vixe que a beca ta rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa novinha safada Sobe e desce danadinha a noite virou revoada Vem andar de carro vixe que a beca ta rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Mandacinho Andrézinho o príncipe Tô te ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Já tô sabendo da decepção E trocar por ele não foi a melhor opção, né? Ouvi boazes que ele terminou Se omitia sentimentos não existia amor Não existia amor Quem te ama sou eu Quem sofre por ti sou eu Quem te mandava flores não era ele, era eu Esse canalha nunca te mereceu Quem te ama sou eu Quem sofre por ti sou eu Quem te mandava flores não era ele, era eu Esse canalha nunca te mereceu Oi Tô te ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Já tô sabendo da decepção Me trocar por ele não foi a melhor opção, né? Ouvi boazes que ele terminou Se omitia sentimentos não existia amor Se omitia sentimentos não existia amor Não existia amor Quem te ama sou eu Quem sofre por ti sou eu Quem sofre por ti sou eu Quem sofre por ti sou eu Quem te mandava flores não era ele, era eu Esse canalha nunca te mereceu Nunca te mereceu Andrézinho O príncipe Maridão Muito cheio Coração vazio Lida de solteiro Meu sentimento tá mais frio que esse gel Eu tô botando no meu copo quando eu beco Aí tu aparece no rolê do nada Toda bonita chamando atenção Querendo destruir a minha fase de superação Não vem com essa boca gostosa tão perto da minha Te superei mas ainda te pegaria Te superei mas ainda te pegaria Não vem com essa vozinha doce chamando de vida Te superei mas ainda te pegaria Te superei mas me ajuda a não ter recaída Aí tu aparece no rolê do nada Toda bonita chamando atenção Querendo destruir a minha fase de superação Não vem com essa boca gostosa tão perto da minha Te superei mas ainda te pegaria Te superei mas ainda te pegaria Não vem com essa vozinha doce chamando de vida Te superei mas ainda te pegaria Te superei mas me ajuda a não ter recaída Oh 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 É o meu Brasil apaixonando Às vezes quero entender como anda você Se vai bem sem mim e tentar entender Que querer não é poder Se eu pudesse, queria me contradizer Já tentei colocar os meus pés no chão Pensei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar, eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar E se você Perdoar E nós Falamos Nossos sonhos podem se Realizar Às vezes quero entender como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse, não iria me contradizer Eu já tentei colocar Dessa vez Dessa vez Vou pensar De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje eu sei Só você Sabe amar Sobre nós Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar Se você Perdoar Nosso amor Os nossos sonhos podem se Realizar Bate Bate, bate, bate Na portada O bioto de novo Fazendo gostoso Mais uma vez Mais uma vez Andrézinho O príncipe Eu já sabia Que não era qualquer um Que ia tomar o seu lugar de love Tô mandando mensagem É que subiu a vontade Tô pensando Tio anjo Bateu saudade de tu Eu por cima Tô por baixo Fazendo estrago Pira e mexe Eu paro No seu bar Bate, bate, bate Na portada O bioto de novo Fazendo gostoso Mais uma vez Mais uma vez Bate, bate, bate Na portada O bioto de novo Fazendo gostoso Querendo replay Bate, bate, bate Na portada O bioto de novo Fazendo gostoso Mais uma vez Mais uma vez Bate, bate, bate Na portada é O pioto de novo fazendo gostoso Querendo refletir Tropecei no tchum a tchum Bateu saudade de tu Eu por cima, tu por baixo Fazendo um estrago Vira e mexe, eu paro no seu bar Bate, bate, bate na portada é O pioto de novo fazendo gostoso Mais uma vez, mais uma vez Bate, bate, bate na portada é O pioto de novo fazendo gostoso Querendo refletir Bate, bate, bate na portada é O pioto de novo fazendo gostoso Mais uma vez, mais uma vez Bate, bate, bate na portana O Bioto de novo fazendo gostoso, querendo refletir Andrézinho, o Príncipe Eu sei que a gente nem ligou Mas nessa reunião meu coração faltou Me decidiu por conta própria Te amar e a todo valor E quando a boca beija não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Vou pelo menos tentar Picante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você Vou torcer pra você também se apaixonar Senão eu corro sério risco de sofrer Picante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você É que não tem freio pra sentimento Eu tô solteiro, só tá parecendo Meu coração te namorar faz tempo E quando a boca beija não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Ou pelo menos tentar Picante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você Vou torcer pra você também se apaixonar Senão eu corro sério risco de sofrer Picante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você É que não tem freio pra sentimento Eu tô solteiro, só tá parecendo Meu coração te namorar faz tempo Meu coração te namorar faz tempo Meu coração te namorar faz tempo Abre o paredão e deixa a seresta Tomar conta do seu coração Andrezinho, ô príncipe E quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Sem morte de amor Pulando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morder de amor Amor é do seu jogo Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais A grande surpresa viver assim Assim morder de amor Andrezinho, ô príncipe Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora faz uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Eu não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer em sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar e amar e amar Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito E se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito E se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora faz uma semana Aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Eu não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer em sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar e amar e amar Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito E se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo Eu não te amo Porque eu amo muito E se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo demais Eu te amo demais Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Tem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, é isso, isso viu Por ela enfrento só o frio E a capucou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, é isso, isso viu Por ela enfrento só o frio E a capucou num barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Que eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Tem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, é isso, isso viu Por ela enfrento só o frio E a capucou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, é isso, isso viu Por ela enfrento só o frio Por ela enfrento só o frio E a capucou num barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Do que o seu barriga vai atrás do seu lugar